O parceiro deste vídeo é o Keydrop. O Keydrop é um site case opening de CSGO, contando com diversos minigames, sendo o mais famoso deles todos a abertura de caixas. Temos também o Upgrader, onde é um jogo que vocês podem tentar arriscar, trocar as vossas armas, por uma arma melhor. Aparece, respectivamente, a probabilidade de vocês conseguirem acertar a vossa troca e ainda têm a opção de usar alguns fundos que tenham no site para aumentar a vossa probabilidade de sucesso. O Keydrop dispõe também do Marketplace, onde vocês podem facilmente trocar as skins que já não querem por skins novas. No Keydrop têm também a possibilidade de entrar num duelo contra outra pessoa e apostar quem tem mais short. Sem esquecer que eles também têm sempre sorteios a decorrer, onde vocês podem participar por um valor bastante baixo ou até grátis. Se me quiserem ajudar, basta utilizarem o código NUNEMORA e ainda recebem um bónus. O site conta com os mais variados métodos de depósito. O Keydrop também tem sempre eventos novos a decorrer, por isso fiquem atentos e divirtes. Como é que é malta? Estamos aí para mais um vídeo. Estamos aí na casa nova e basicamente eu estou a gravar isto aqui porque vamos fazer agora hoje as primeiras compras para aqui. Falta imensa coisa ainda na casa e não é nem de perto nem de longe hoje que vamos comprar tudo o que falta porque isto tem de ser pouco a pouco agora. Com calma vamos andando e vamos completando a casa a nosso gosto. Não vale a pena, na minha opinião, estar a comprar coisas que não vamos dar o devido uso ou coisas que eu até nem gosto muito só para remediar. Vamos, tipo, definitivamente. Neste momento nem sequentamos o mês da sala. A priori, vamos continuar sem o mês da sala, mas vamos comprar bancos ali para a ilha para podermos comer todos cá em cima. Hoje também já vêm cá malta a jantar. Bora! Vamos meter a caminho, levar também isto para devolver, quero marchar. Estamos aqui a ir, tem que tentar levar alguém no edredão. Eu levo aqui o jogo de cabo e o lençol. Fiquei um bocado à toa porque aqui no IKEA não tem aqueles bancos de subir e descer, então leva lá logo cinco, tipo, não é? Ou não, cinco não, três. Rita, não traga os tapetes, não traga os tapetes. Hoje não traga. A gente vem cá buscar isso tudo, Rita. A Rita decidiu que hoje quer fazer as compras para a casa toda. Fiquei um bocado à toa porque achava mesmo que o IKEA tinha aqueles bancos de ilha, que dava para regular a altura e não tem. A Rita está a levar aqui um edredão extra quente, que ela quis levar o extra quente, tem de ser que a Rita tem muito frio durante a noite. Não é porque não há aqueça, ou é que é só a Rita? Já volto no carro. A gente estava a tentar arranjar maneiras de solucionar a situação para a malta que vem lá a jantar. Epá, mas já desistimos. É o que é, não vai dar para comprar hoje, fazer bom negócio e comprar duas cadeiras ou dois bancos altos, porque eu gostava mesmo que desse para regular a altura. Nem sequer vende aqui e o que vende estava caríssimo. A Rita ainda encontrou mais duas cadeiras que dava, só que estavam um bocadinho arranhadas, mas nem sequer cabiam no carro, portanto não havia maneira de as levar. É o que é, a malta que vinha lá, vamos comer todos em pé. É assim ao início, o início era de uma bebida. Ainda temos agora de passar na FNAC, que eu tenho um cabo para trocar e fomos à FNAC aqui do Mar Shopping e só tinha o cabo que eu preciso no norte, acho que é isso. Só tinha o cabo que eu preciso no norte. Cabo comprado, colunas no sítio e vou-vos mostrar. Está aqui em colunas, quem pergunta quais é que são, são umas K-RK para Rocket 5, é isso basicamente, e estão ligadas por um cabo balanceado de jack 3 quartos, acho que é isto. Acho que é isto, se tiverem dizer alguma coisa mal, pronto, respeitem, porque eu também não sou desta área, mas pelo que percebo acho que é isto. E está ligado, ali diretamente, à minha interface de áudio, que é uma Focusrite, neste momento a Solo, também tenho a Dual, mas estou a usar aqui a Solo. Temos estas duas coluninhas, porque a minha ideia é este sistema de som que eu não tinha utilizado antes, que é incrível, só que eu quero passar isto passada, porque elas têm aqui. A cena para prenderem no tripézinho, para prendermos no teto, com umas calhazinhas, e fazermos o sistema de som com estas colunas, que já vai dar perfeitamente isto, tem também esse woofer lá em baixo. Só para ver aquele teste da praxe, temos de me meter aqui a dar o novo hino nacional, que é... Solo não era a prova, é porque está tudo bem. Malta, estamos aqui no outro dia, porque há uma coisa que eu me esqueci de mostrar, visto que isto é um vídeo de compras, fazia todo sentido ficar incluído também aqui. Eu acabei por comprar estes bancos, para a gente conseguir ter onde comer aqui. Enquanto não temos mesa da sala, é aqui que estamos a fazer as nossas refeições. Como a mesa da sala, o que é que tem a particularidade, também dá para jogar bilhar, vai demorar um bocadito mais, porque sabem que não é uma mesa que seja assim propriamente barata. Eu comprei este conjunto de 4 bancos, a verdade é que aqui, se eu quisesse apertar isto, que haviam 5, mas acho que 4, assim a malta fica com um espaço fixe para comer. E a título de curiosidade, que este vídeo, obviamente, não é patrocinado por eles, mas comprei estes bancos na Jome, e foi o preço que consegui arranjar mais em conta, para um banco minimamente fixe. É um banco simples, não tem nada de especial, tem este encosto que nem é nada, mas é melhor do que não tem nada. E tenho aqui a particularidade de vocês conseguirem, obviamente, servir o banco, e descer o banco, conforme a vossa altura. Eles gostaram 39,80€, ou uma coisa assim do género, cada um. Portanto, temos aqui, mais ou menos, 160€ sem banco. Malta, espero sinceramente que tenham gostado deste vídeo, se gostaram já sabem, não se esqueçam de deixar aquele like, dá a grande força aqui. Comentarem o que querem saber aqui da casa nova, ou com sugestões para vídeos para fazer. Comidas XXL, em breve, há de voltar, daria um mozinho e meio para termos aí o primeiro episódio, a rolar, a sair. Meados de Março, eu acredito que Cozinhas XXL já vai estar aí a bombar, se calhar até mais cedo, mas do março para me ter mais cedo, pode ser que falhemos, e depois isso é podre. Likezinho, malta! Comentem aí, ideias, cenas, novos temas para vídeo. Fiquem bem, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.